E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, barra sessão, de Ultra Hardcore Survival. Exatamente, pessoal, e como podem ver, já estou aqui alguns mods, como por exemplo aqui o Optifine, né? Por isso, estamos completamente preparados aqui para conseguirmos, então, vencer esta bodega. Mas, e aí, pessoal, vamos lá, então, aqui, como podem ver, tenho aqui também um raise minimum map instalado, e como devem ver também, eu já perdi corações, exatamente, pessoal, porque eu ia off-camera, estive a fazer um branch mining, e quando estava a montar as escadas, isso, já, quando estava a montar as escadas, deu uma pequena queda, mas não faz mal. Como vocês se lembram, temos 7 maçãs e 7 de ouro, que não dá para fazer, mas no branch mining, apesar de não ter encontrado diamantes, encontrei ouro, que, pronto, já não é mal todo, exato. Isto eu pus aqui para evitar quedas. Eu não quero quedar aqui. E foi um bocadinho mal montado aqui nesta parte, mas, pronto, há coisas piares. Bom, basicamente, eu quedei, assim, numa coisinha destas, né? Mas, pronto, acontece, né? Acontece. Bem, eu sei de cor onde está o ouro, porquê? Porque eu marquei, não é neste, é neste, ok. Aqui está o ouro, mais à frente, e vamos lá. Ah, pois, agora para correr, ah, Optifine. Ah, Optifine, tirou uma cena da corrida. Ok, mas o ouro está aqui, como podem ver, há aqui bastante ouro. E pronto, pessoal, nesta sessão, o que eu gostava de fazer era começar a ir à busca de outras bases. Eu vou já, tipo, recompor outra vez, vou recompor outra vez a cena de decorações. Pronto, ou a 16, vou voltar a estar a 20, se não me engano. E, já, basicamente é isso. E quero ir à busca de outras bases, já, à busca de outras bases, começar a coletar obsidian. Eu vou cagar um bocadinho na cena da armadura de diamante. Sinceramente, vou, não vou estar a amassar muito mais nisto. Eu vou andando em off-camera, aqui no Branch Mining, mas só mesmo em off-camera. Não vou estar aqui, outra vez, tipo, 30 mil episódios, por causa de diamante. Não, eu vou concentrar-me no ouro, porque o ouro é o bem essencial. E, basicamente, é isso. Pronto, eu fechei isto aqui, porque eu, de repente, eu, como vocês puderam ver, achou no início que puderam ver, estava aqui, uma galinha, exatamente, uma galinha. E essa galinha, fui eu que dropei à pau de um ovo. Já, fui eu que dropei à pau de um ovo. Atirou o ovo aqui, e, por acaso, o único ovo deu uma galinha. Deixa-me só dormir. Ok, só podes dormir à noite. Ok. Então, é sinal que está de dia, por isso está... Ah, não, 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 pera, pera. Nós vamos já embora. Nós temos que fazer isto primeiro. Mas, já, como podem ver, aqui, o boé da Cobolzone e tal. Também já aqui estive a fazer setas. Estive aqui com o boé Flint, o boé Gravilha e tal. Pronto, estou a ver, pronto. Acho que vocês chegaram lá sozinhos. Bem, falta só, então. Um ouro. Um oiro. Thank you. E vamos, então, fazer uma maçã dourada e pôr isto como estava. Pronto, foi um desperdício de maçã dourada. Mas, pronto, acontece. Acontece, pessoal. Há coisas piores na vida, né? Mas ainda sobrou um oiro. Vamos lá, então. Comar isto. Vamos só tirar este ouro daqui. E ficamos com 4 de ouro. Ficamos a precisar só de mais 5 para outra maçã dourada. Não sei, em termos de maçãs, até estamos bem. Isso, estamos bem. O ouro é que, pronto. Por isso, nós vamos começar a ir à busca aqui no mapa. E vamos embora daqui de mais por todas. Espero que não esteja a noitecer. Isso não era... Era muito o que eu queria, né? Mas, pronto, 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 pronto. Não faz mal. Vamos andar por aqui, então. Bora, de mais por todas. Eu devia levar a cama comigo. E ela devia levar a cama comigo. Ah, fuck. Agora não posso correr assim. Deixem-me só matar esta puta. Porque eu preciso do ladder dela. Ok. Também vamos ter de começar a fazer cenas encantadas. Vamos chegar aqui. Não, não era aqui. Fuck. Espera. Cala, pessoal. Isto são coisas que aconetecem. Então, supostamente era aqui. Não. Ok. Esqueci por onde é que eu entro. Ah, é aqui. Ok. Tipo, LOL, né? Tipo, eu sabia. Tu, para começar, vais para aqui. Não, galinha. Não te faz embora. Porque eu vou fazer a cena de galinhas aqui. Vamos lá, cama connosco. A cama vai ficar aqui também à mão. Não é preciso tanta tocha à mão. Prefiro blocos. E vamos lá. Agora sim, vamos. Daqui para fora. E tal. Pronto. E tal. Tudo bem com o vôr. Eu já há boé de tempo não entrava aqui neste vídeo, pessoal. Há boé de tempo. Já não gravava isto, tipo, há uma semana. Para vocês, raramente houve falta de episódios. Vocês tiveram quase sempre episódios. Por isso... Agora, para mim, já há boé de tempo não gravava. Eu quero esta água. Porque eu quero ter água comigo. Porque eu também quero começar a... Fazer a calcinha de obsidian, né? Quero obsidian. Para mim. Tanto me faz. Ok. Anda cá, vaca. Ok. Estou a falar de dizer ok. Ok. Vamos então... Ui, isto foi arriscado. Olha, penas, 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 penas. Penas, penas. Vamos então... Ver se encontramos outras bases, né? Por que não? E com isto quero dizer, tipo... Pronto, né? Ver se encontramos baús de outras pessoas. Andamos por aí à toa. Não está ninguém no servidor, felizmente. Porque em termos de explorações, é bom não haver ninguém no server. Já, só mesmo. Olha, ok. Mais penas aqui. Casa, drops, penas. Ok, dropo pena, fixe. Agora, temos já de jeito uma aranha. Por quê? Porque nós não temos string. Já, não temos string. E eu preciso fazer um arco. Antes de ir para o Nether. Já, estão a ver. E pronto, com isto também. Procurar a base. Eu também quero encontrar grutas. Para ajudar na busca do ouro. E também... Uh, parecia que tinha aparecido com um porco, de repente. E também quero... Uh, o que é isto? E também quero... Uh... Lava. Pronto, lava. Já, exato, lava. Ok, vamos só ver esta gruta. Se isto for uma gruta. Ok, isto é uma gruta. Nice. Nice ou não. Vamos cá ver. Com toda a atenção do mundo. Ok, uma gruta inútil. Fiz. Eu adoro grutas inúteis. Fuck you, bitch. Ok, acho que isto parece que está a noite ser. Eu sei que tem poucos shanks, pessoal. Eu sei disso. Render distance minimal. Porque, apesar de uma computadora ser boa, uma placa gráfica parece ser um bocadinho esquecida no meio de tão bom computador. Parece uma ravina de repente. E estou também a procurar ravinas, porque eu sei que o Silver habita numa delas. Ya, nesta altura pelo menos eu sei que ele ainda não foi eliminado. Mas ya, ele habita numa delas. E encontrando uma ravina é quase certo que seja a dele. Uh, o que é isto? Olha, ovos, 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 ovos eu quero, ovos eu quero. Uh, uou, um ender, está ali um ender, um enderman. Ok. Mas isto não será a ravina dele, de certeza. Não, a ravina não é sim. Hum, isto não é a ravina dele. Aliás, a gente pode seguir um bocadinho para o Raze Minimap. Porque o Raze Minimap, ok, o sol está-se a pôr. Fuck you, bitch. Já, o sol está-se a pôr, definitivamente. Hum, ok, eu tinha parado de me arriscar assim. Vou só montar aqui um abrigo, muito rápido. Eu disse rápido, não disse lento. Ok, assim, assim. Bloques à mão, por favor. Thank you. E aqui, só põe assim. Ok, deu, fixe. Ok. Isto é a calcina da atenção, estão a ver, mas para não me sufocar. Ah, estou-me a sufocar, estou-me a sufocar, estou-me a sufocar. Ah. Por que é que eu sou tão estúpido? Por que é que eu sou tão estúpido? Ah. Isto foi idiota. Isto foi idiota. Não é por nada, mas isto foi idiota. E aí, pessoal, voltamos ao início do episódio, onde eu não tinha corações nenhum, estão a ver. Mais uma maçã dourada desperdiçada. O que vale é que temos tido maçãs douradas. E agora, por momentos, pensava que ia morrer. Por momentos, pensei que fosse morrer agora. Agora, eu não estou a ter muito cuidado. Eu admito que não estou a ter muito cuidado neste início de sessão. Mas... Ok, deixa eu ver o que é isto. Mas, pronto, só acontece, né? Nem todos os dias são bons. Ok, se não for... Se não der para encontrar a base, eu vou, definitivamente, tentar encontrar lava e ouro. Ok, isto não é nada. Isto não é nada. Como a gruta aqui, boa, para dormir, fui-me sufocar. Perfeito. Perfeito. Então, a base é para aquele lado. Vamos para isto. Olha, flores de lonzeiras. Flores de lonzeiras. Olha aqui. Biomas esquisitos. Biomas muito esquisitos, pá. Biomas muito esquisitos. Olha, sugarcans quero. Sugarcans, eu quero isso. Eu quero. Não sei quanto a vocês, pessoal, mas eu quero sugarcans. Por isso, o que é que eu deito fora para as sugarcans? Tu, podes ir fora. Tá. Ok. Thank you. Come again. Vamos lá, então. Prosseguir umas por todas e vamos... É, vai ser uma exploração. E é bom saber que perdi um coração e meio. Viu, até agora. De uma das maneiras mais estúpidas de sempre. Mas, pronto. Por que é que eu só me lembrei daquilo? Depois de... Digamos... Só me lembrei daquilo, basicamente, depois de dormir. Yeah. Pensei logo. Ah, espero não sufocar. Yeah, sufoquei. Pronto, claro. Sou estúpido, às vezes. Por que é que estas sugarcans têm cores diferentes, às vezes? Claro. Bem, esta porcaria. Ok. Coitado com os cactos, já agora, né? Vou só pôr a espada aqui à mão. Dá jeito de ter a espada à mão, não é? Vamos lá, tentar dar por aqui, então. Tentar encontrar bases. Por aqui, algures. 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 Mas, agora, tenho seguido mais o silver. Não sei porquê. Não sei porquê é que segui aquele otário. Mas, basicamente, tenho seguido mais os vídeos do silver. Yeah. Então, eu ando a saber quase tudo sobre ele de cor. Yeah. Ando a saber quase tudo sobre ele de cor. E isso pode ser bom. Para mim é bom. Para ele nem por isso. Yeah. Para ele nem por isso. Eu não sei até que ponto ele já mostrou os cordes num vídeo qualquer. Eu acho que já, mas eu não me lembro. E também não vou ser, tipo... Tipo, faccioso ao ponto. De ir um vídeo de propósito. Não, vou ver os cordes. Têm-me de matar. É. Isto é tudo a desportiva. Desportivismo, acima de tudo. Eu, se calhar. Como tenho a Optifine, já dá para... Fazer isto. Digo eu. Porque eu ouvi dizer que a Optifine ajuda... Yeah. E está a ajudar. Yeah. Acho que ajuda. Yeah. Está fixo. Yeah. Prefiro assim o Render Distance. Yeah. Optifine realmente ajuda um bocadinho. E assim está. Está muito melhor, Fónix. Estava farto de ver no voar à minha frente, sinceramente. E vamos então contaminar por aqui. Temos aqui um longo deserto. Mas... Templos nada. Olha. Aqueles biomas todos bacanas. De 1.7, se não me engano. De 1.7. Este é o que dá a madeira laranja. Yeah. Eu não tinha visto este bioma. Vamos por aqui então. Vamos investigar este bioma. Este bioma até parece engraçoso. E vamos investigá-lo aqui melhor. Mas, yeah. O que eu queria era o oiro. Queria muito o oiro. E também queria... Lava. Às vezes... Ui, ui, ui. Isto podia ser algo alto. Às vezes eu encontro lava por tudo e por nada. Tipo assim, à superfície. Yeah. Lava. Wetfish. Vamos evitá-la. E agora nada. Yeah. Agora não há lava para ninguém. Olha. Toma lá. Estou procurando lava. Não há lava para ninguém. Uh. Vai por falar em lava. Está ali lava. Está ali lava, 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 lava. Preciso de lava. Preciso de lava. Lava, lava, lava. Ok. Ok. Vamos tentar fazer isto como deve ser. Fazer isto como deve ser. Fazer isto como deve ser. Assim como deve ser. Ok. A lava nasce o meu mundo. Parece que a lava nasce aqui. Ok. Se a lava nasce aqui, eu preciso do meu balde de água aqui. E agora temos aqui, então, obsidian. Agora era de girem, esqueci-me da minha picareta. Mas yeah, obsidian. Obsidian este que nos vai ser um dos dez que eu vou ter de partir. Pronto. À medida que vamos encontrando lá, vamos fazendo isto. Pronto. Que tal, né? Parece uma boa estratégia, né? Ok. Um obsidian. Um obsidian. Pronto. Ok. Ok. Quebra de FPS. Eu vou tentar evitar então isto. Vou pôr três. Pronto. Três. Parece-me bem. Acho eu. Ok. Eu não quero ter quebra de FPS. Por isso, se eu vou... Pronto. Se tiver de ter de haver menos chunks ou isso, haverá. Pronto. Basicamente é isso. Porque eu não quero que haja quebra de FPS. Por exemplo, durante uma batalha com um espeleto ou algo do género. Seria algo a evitar, né? Ou aqui nestes tipos de situações, em que eu tenho que estar super concentrado. E aqui também. Já, eu tenho mesmo de arranjar uma placa gráfica de jeito. Porque agora neste computador tem... Pronto. Aí tem um processador fixe, 1i5 e tal. Mas chega à placa gráfica. Uau. Esqueceram-se mesmo de coisa da placa gráfica. Bem. Por isso, vamos contentar-nos com o que temos. Eu acho que nunca tive tão pouca vida no ultra-art-core. Eu estou a ver que nesta sessão eu vou falecer. Não é por nada. Mas eu acho que estou a ver que sim. Vou só apanhar esta água para fazer uma fonte infinita lá na base. Caso a gente queira. E... Já, estou a ver que a gente vai morrer nesta sessão. Ok. Ok, ok, ok. Que que é? Que que é? Estou um porco. Como é que vai isso, porco? Tudo bem contigo? Daqui falo os X Silver Games da Costa X. Espera, eu estou a voltar ao deserto. Ou isto é outro deserto? Não sei, estou perdido. Mas acho que é outro deserto. Porque eu estou indo na direção contrária da minha base. Ok. Oi. 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 O que é isto? Mosse Cobblestone. Hum. Espera aí. Isto é um templo. What? Espera. Espera. Estou a gostar de ir. Merda. Ahhhh Uh 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 Ai Cabrão Cabrão Tovi Zombies Ai 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 merda Ai merda Puta puta Definitivamente acho que vou morrer aqui Está ali outro, what? O que ela vai atrás de mim? Aqui Hum Uff Que a estação não me está a correr muito bem Não me perguntei porquê Mas não me está a correr muito bem Hum Vamos só tentar fazer as coisas como deve ser Mais por todas Tentar pôr a técnica dos blocos Eu não sei o que é que me está a falhar isto hoje Hum Ok Ok Agora Ok Um mercego Ok Pegaste-me e cagaste um mercego Uau Esta gruta é espetacular mas Mas Mas, mas, mas Ok Eu vou estar bueda calado Desculpem lá pessoal mas vou estar bueda calado agora Ok Ok Preciso de cobble-sono Eu preciso de cobble-sono Eu preciso de cobble-sono Vai areia vai embora Preciso de cobble-sono para fazer aquela técnica porque é melhor com cobble-sono do que madeira Hum Ok Este episódio acho que esta ação vai ser bem intensa É Como eu lutar pela sobrevivência aqui Uaiuiui Ai 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 E aqui Por um lado era bom se eu fosse lá abaixo mas Pois Né Vocês percebem Ok, estes mercegos estão-me a dar cabo do juízo Ai 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 Eu não acredito no que se está a passar aqui hoje A sério? Isto é mau demais para ser verdade E aí pessoal, mas já estou prestes a morrer Porque não arriscar, não é? YOLO Espera E aí E aí E aí E aí